Um método de gestão para tornar mais eficiente o atendimento nas emergências já foi implementado em alguns hospitais públicos e agora chega às UPAs de quatro estados e do Distrito Federal. O projeto começou no final de março. Agilidade no atendimento dos pacientes, nos serviços de emergência, maior segurança nos procedimentos e gestão humanizada. É o que propõe o método LIAN, um processo de gestão que o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, começou a implantar em 50 unidades de pronto atendimento do país. A gente vai ter como foco reduzir os desperdícios, avaliar melhoria de processos, no qual o tripé é trazer agilidade no atendimento, segurança nos processos de atendimento e uma maior resolutividade. As pessoas têm que ser bem acolhidas. É uma das questões que a gente conversa muito com os profissionais, acolher esse paciente, que muitos pacientes vêm na unidade, até para buscar informações acerca desse novo coronavírus. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as 50 primeiras UPAs foram escolhidas, levando em conta os estados onde há mais casos da doença. Mas o Ministério da Saúde pretende expandir essa metodologia de gestão para todo o país. O período de implantação do projeto será de seis meses, com visitas técnicas em cada uma das UPAs selecionadas, e mais seis meses de monitoramento dos resultados alcançados. A gente vai passar um tempo assessorando, apoiando os servidores das UPAs na implementação de boas práticas e atendimento humanizado. De acordo com o Ministério da Saúde, a metodologia LIAN traz resultados positivos, tanto para os pacientes que procuram as emergências, quanto para os profissionais de saúde. A gente vai ter um atendimento mais rápido, um atendimento mais qualificado, uma redução de custo e uma qualidade no atendimento.